Olá, pessoal, tudo bem? Aos que não me conhecem ainda, sou o professor Caio Vitor, de literatura, e hoje estou aqui para falar de uma das maiores autoras da nossa literatura, que é a Cecília Meirelles. Para isso, não tenho aqui uma super mega produção, estou gravando no meu quarto, aqui no Zoom praticamente, enfim, mas espero que vocês se interessem por essa autora, que fiquem curiosas para fazer as leituras que eu vou comentar aqui da Cecília Meirelles, beleza? Enfim, mas antes de falar dessa autora, vamos lembrar um pouco desse contexto que nós temos no século XX. Quando eu penso no século XX, eu tenho que pensar que é um contexto de turbulência, uma espécie de sanduíche, ele começa, tem uma turbulência, termina mais ameno. E é interessante você observar que antes do início do século XX, a escola literária que marcou a literatura após o realismo foi o parnasianismo, e que os parnasianos, vamos imaginar uma metáfora bem recorrente, inclusive, que eles eram uma espécie de represa, seguraram as produções, voltaram aos clássicos e se fecharam ali, né, em criatria de parnasiana. Quando eu tenho a primeira fase modernista, que acontece após a arte moderna, em 1922, eu tenho uma avalanche que rompe com essa represa, e ela é drástica. Então, a primeira fase modernista, ela é uma fase de ruptura, ela rompe com essa barreira criada ali pelos parnasianos, e eles vão romper toda a estrutura, né, que nós tínhamos até então de literatura, até o nosso conceito de literatura eles acabam rompendo também, e tem um resgate nacional nessa produção. A Silvia Meirelles, ela se enquadra pela crítica literária nesse segundo momento, tá, que começa em 1930, como eu coloquei aqui pra vocês. Então, a primeira fase, ela vai de 1922 a 1930, a segunda, onde nós temos a Cecília, vai de 1930 a 45, e uma terceira fase começa em 45, e aí eu coloco um ponto de interrogação, que nós não sabemos muito bem se ela termina oficialmente em 55, ou em outro ano, nós temos aí várias críticas, né, alguns falam, inclusive, que a terceira fase modernista não acabou, ela prevalece até hoje, mas enfim, isso daí fica para os críticos literários. É importante a gente observar o seguinte, pessoal, se eu tenho essa primeira fase modernista, que foi uma avalanche, uma ruptura, com tudo aquilo ali que os parnasianos seguraram, a segunda, tudo já está mais estabilizado, mais calmo, eles continuam modernos, rompendo barreiras, mas não de modo tão agressivo como foi nessa primeira fase. E aí que eu tenho esse contexto da Silvia Meirelles, porque ela se enquadra nesse período da segunda fase, é o período em que ela mais produz, né, é o período em que nós temos a maior parte da sua produção literária, desculpa, e ela estava junto com outros poetas também, como o Carlos do Mão de Andrade, coloquei aqui, Vinícius de Moraes, Moreiro Mendes, o Jorge Lima, e vejam, é a única mulher dos poetas. Caio, mas então ela foi a primeira mulher a escrever no Brasil? Não, na verdade a primeira escritora brasileira aparece lá no século XIX, só que literatura e o reconhecimento pela sua literatura nós temos no século XX com a Raquel de Queiroz, a Cecília Meirelles, tá pessoal? E que ambas estão dentro da produção de 1930. É interessante a gente lembrar que a Raquel de Queiroz está na prosa e a Cecília está na poesia, tá bom? E aí aqui eu coloquei alguns fatos que nos fazem lembrar quanto esse contexto, o século XX, ele é um século turbulento. Eu tenho essa ditadura Vargas aparecendo, o crescimento do nazismo, fascismo na Europa, economicamente falando, eu tenho a queda da bolsa em Nova York, e de certo modo, esses fatos sociais, eles aparecem na nossa literatura, tá? E é importante, né, quando a gente pensa no modernismo, que o modernismo foi uma corrente efêmera, passageira. Ele começa em 1922 e ele marca a cultura brasileira eternamente, tá? Logo chegamos aí há 100 anos após o início do modernismo. E mais do que isso, né pessoal, além dessa estrutura linguística, temática, eu tenho mulheres escrevendo, tem uma nova modernidade que está aparecendo aqui. Então, a autora que vou me debruçar nesses próximos minutos é a Cecília Meirelles. E falar da Cecília Meirelles é falar de uma mulher que batalhou pra caramba. Ela perdeu o pai, na verdade, ela nem tinha nascido, a mãe ainda estava grávida ainda, nasce sem pai, depois ela perde a mãe muito nova e ela é criada pela avó. E olha que interessante, a avó é extremamente religiosa. E a gente tem um pouco desse discurso religioso na produção da Cecília Meirelles. Talvez pela influência do que ela vivenciou, ela acabou escrevendo, tá? E a sua estreia enquanto escritora foi em 1919. Mas, Caio, em 1919, não era o pré-modernismo? Nós nem tínhamos modernismo até então. Sim, pessoal, mas é um livro que ela publica com seus 18 anos, imatura, enquanto escritora. E, como eu disse, a sua maior produção é durante a segunda geração do modernismo brasileiro. Tá bom? Aqui eu coloquei algumas outras informações, especialmente a questão como ela consegue esse reconhecimento literário. era comum, né? A gente viu aqui a primeira fase das revistas modernistas aparecendo. Ela também vai estar conectada com uma revista literária que se chama Festa, tá? Que é uma publicação modernista da tradição católica, mas ela estava ali conectada a essa revista, pelo menos. Ela não estava totalmente alienada a nenhum meio de mídia que era, naquele momento, o jornal ou a revista. E a Cecília Meirelles acaba falecendo lá em 64, já um período conturbado novamente, né? E ela é uma outra autora, né? Bem diferente da autora desse livro de 1919. E é por isso que a sua produção vai ser dividida em fases. Mas, antes de falar dessas fases, quando a gente pensar na Cecília Meirelles, eu vou pensar em relação a esses elementos aqui. sonho, sonhos, fantasia, a questão da identidade, o abandono, perda, isolamento, solidão, a questão da transitoriedade, né? Das coisas, do tempo, da vida. Eu tenho bastante símbolos sensoriais, sensoriais, desculpa, musicalidade. E a sua obra que marca a produção é o Romance da Confidência, um livro publicado em 1953. Mas, enfim, vamos conhecer um pouco mais dessas fases da Cecília Meirelles. Tá, pessoal? Bom, a primeira fase é conhecida como uma fase simbolista. E por que isso é uma fase simbolista? Porque ela tem uma influência do lado do simbolismo, com Doros e Souza, a questão da musicalidade, transitoriedade da vida, a questão mística, metafísica. Quando eu pensar em relação aos elementos que compõem essa poesia, as figuras de linguagem, a literação, a sonância, uma preocupação com o ritmo, rimas, vocês vão ver, como eu falei pra vocês, a segunda fase já passou aquela coisa, né, da primeira fase, que foi mais gritante. A segunda, ela é mais amena. Então, vocês vão ver uma Cicília Meirelles preocupada com a estrutura sim do poema, preocupada com a rima, mas não metrificados, por exemplo, nesse primeiro momento. Beleza? Então, eu selecionei um poema pra vocês pra falar dessa primeira fase, que é o poema intitulado Motivo. Vamos fazer a leitura aí. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas, fugir dias, não sinto gozo, nem tormento, através de noites e dias no vento. Se desmorono, ou se edifico, se permaneço, ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mas nada. Legal o poema, né, pessoal? Esse poema é um poema que foi publicado lá em 1939, né, já tínhamos um tempo dessa segunda fase. E é uma espécie de meta-poema, né? É um texto que se volta sobre o próprio processo de construção e que isso acaba sendo muito recolhente na produção da Cecília Meirelles. E o título, né, motivo, a Cecília, ela, pra ela, escrever e viver eram verbos que se misturavam. Viver, ela ser poeta, e ser poeta era viver. E olha como que ela coloca aqui, gente, não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. O escrever fazia parte da identidade e era uma condição essencial para a autora, tá? Especialmente que ela coloca aqui. E quando eu falo assim que ela não é triste, ela não é poeta, desculpa, não é triste, nem alegre, ela é poeta, ela escreve sentimentos que não são apenas dela, né, mas sentimentos dos outros também, tá? E aí você vê também que é um poema totalmente existencialista, né, e trata dessa questão da transitoriedade da vida que muitas vezes aparece na produção dela com um certo grau de melancolia, mas com muita delicadeza, tá bom? Opa! Engasguei aqui, pequenininho emocionado. E, além disso, gente, eu chamo a atenção em relação à estrutura. Vejam que eu tenho quatro, quatro, né, não é um soneto quatro, quatro, três, três, mas eu tenho uma preocupação com a forma dessa poesia. E também, eu tenho uma preocupação com a sonoridade. Existe, triste, completa, poeta, fugi dias, dias, tormento, vento, edifico, fico, desfaço, passo. Vejam, essa musicalidade, essa sonoridade do poema. E uma outra coisa interessante é que eu trabalho com essas oposições, né, alegre, triste, dias e noites, fico ou passo, se permaneço ou se me desfaço, se desmorono ou se edifico. Vejam que eu trabalho também com essas antíteses, né, essas contradições ao longo do poema. Esse daqui é um poema que pertence a essa primeira fase, que é a fase simbolista da autora. já a segunda fase é uma fase mais social e eu tenho uma mulher fazendo críticas ácidas à sociedade. Vejam que modernidade, pessoal. E como eu havia comentado com vocês, a grande obra que marca o nome da Cecília Meirelles certamente é o livro Romanceiro da Confidência. Cai em romance? Não. É uma espécie de epopeia, vamos dizer assim, né? Ela faz uma releitura de um marco histórico no Brasil, contado de modo totalmente poético e que ela não fica preocupada em retratar a história, o que foi a Confidência Mineira, mas o lado humano das pessoas fizeram parte da Confidência Mineira. Esse livro, ele vai ser dividido em 85 romances, como eu coloquei aqui pra vocês, só que é interessante que, né, são 85 histórias, sim, 85 histórias narradas em versos. Então, é nesse aspecto que se aproxima bastante as epopeias que nós vimos, né, vemos, geralmente, lá no início da história literária. O que acontece é que ela não tem um único herói, por exemplo, como foi comum na epopeia, tá bom? E, é interessante, quando eu penso nesse livro Romanceiro da Confidência, a autora, pra escrever, ela passou 10 anos estudando o que foi Confidência Mineira. Veja, não foi assim, nossa, vou escrever? Não. É ter um preparo, uma dedicação sobre, em cima desse livro, tá? Não vou aqui me debruçar falando tanto em relação ao livro em si, mas é um livro que vale a pena a leitura. Ele vai ser dividido em três partes e que a primeira parte, conhecida aí como o primeiro bloco, né, que resgata a questão de alegria e tristeza, traz alguns nomes como Chica da Silva, que vai se casar com o Embranco. Na segunda parte, ela já fala um pouco mais sobre essa criação da Inconfidência, resgata a Tiradentes, chega até a compará-lo com o Don Quixote, né, do Miguel de Cervantes. E a terceira parte é a parte que ela resgata inclusive alguns poetas árcades enfatizando em mais... na vida de um único poeta, tá? Eu ia falar enfatizando em mais poetas, não, ela vai enfatizar em um único poeta. Mas, enfim, quem sabe aí futuramente eu grave um vídeo para falar desse livro. Aqui, pessoal, eu trouxe apenas fragmentos para que vocês vejam como que é essa narrativa em versos dela, né? Então, a nossa grande epopeia é Os Lusíros, certamente, mas a Cecília, ela cria um nível sensacional aqui. Descem fantasmas dos morros, vêm almas dos cemitérios, todos pedem ouro e prata e se estendem punhos severos, mas vão sendo fabricadas muitas algemas de ferro. Ó, meio-dia confuso, ó, vinte e um de abril sinistro, que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação? Quem condena, julga e pune? Quem é culpado e inocente? Veja, pessoal, que atrás tanta essa preocupação em relação ao ouro aqui, né? Que... as pessoas olham apenas para o bem material e não pensam nas suas consequências e todos estão desesperados pelo ouro e quem que é a pessoa certa? Quem que é a pessoa que condena, julga e pune? Quem que é o culpado e quem que é inocente nesse contexto? Nesse outro fragmento, ela vai resgatar também, né? Tem uma frase aqui que eu acho sensacional, um verso. Quem sabe não presta, fica vivo. Quem é bom, mandam matar. Veja, pessoal, é um livro que escreve lá nos anos 50 do século XX e ele ainda é muito atual, tá? Pouca da realidade mudou em relação aqui. E é, assim, uma escrita feminina, né? Uma mulher se posicionando sobre uma questão social. isso é moderno, isso é Cecília. E, por fim, a sua terceira fase, que vai ser essa fase mais intimista, em que nós temos uma... a questão da transitoriedade da vida acabar resgatando. Já é uma fase que a sua linguagem está mais madura também. E é interessante que, opa, essa transitoriedade da vida, ela coloca ainda em moldes, em preocupações da estética literária. Mas nada comprado aos parnasianos, tá, pessoal? Por favor. Olha esse poema aqui, intitulado Despedida. Por mim e por vós e por mais aquilo que está onde as outras coisas nunca estão. Deixa o mar bravo e o céu tranquilo, que é do solidão. Meu caminho é sem marcos nem paisagens e como conheces, me perguntarão. Por não ter palavras, por não ter imagens, nenhum inimigo e nenhum irmão. Que procuras? Tudo. Que desejas? Nada. Viajo sozinha com o meu coração. Não ano perdida, mas desencontrada. Levo o meu rumo na minha mão. A memória voou da minha fronte, voou meu amor, minha imaginação. Talvez eu morra antes do horizonte, antes do horizonte, desculpa, memória, amor e o resto. Onde estarão? Deixo aqui meu corpo entre o sol e a terra. Beijo-te, corpo meu. Todo desilusão, estandarte triste de uma estranha guerra. Quero solidão. Bonito poema, né, gente? Vejam que é um poema que me arrepia particularmente falando. Quando ela fala que ela quer toda essa solidão, que ela, né, é um adeus, é um adeus que ela está deixando a terra, ela está cumprindo a sua função enquanto ser humano aqui e acaba sendo realmente uma despedida como ela coloca. Então, aqui, é, deixo o mar bravo e o céu tranquilo. Quero a solidão. Ela quer a morte. em vez que ela tese um diálogo, né? O que você procura? Tudo. Mas o que você deseja? Nada. E ela se preocupa com o que vão perguntar pra ela. E como conheces? Vão me perguntar por não ter palavras, por não ter imagens, nenhum inimigo e nenhum irmão. E nessa parte aqui também, gente, da despedida, nesse poema, desculpa, ele é uma criação marcada pela individualidade. Repare o uso, né, repetitivo de verbos na primeira pessoa. Quero, deixo, viajo, ando, levo. É essa sensação de individualidade, de individualismo, desculpa, que aparece reforçada, inclusive, com os pronomes possessivos. Ó, meu, meu amor, corpo meu, que ela coloca. E a construção do poema, ela é feita nessa base do diálogo, como eu comentei com vocês também, e que esse sentimento de solidão é uma paráfise da vontade de morrer, que se expressa, né, muito mais claro no final dos versos, quando o eulírico afirma, deixo aqui meu corpo entre o sol e a terra. Forte, né, pessoal? Posso falar como desse poema, despedida. E pra terminar, mentira, pra terminar não, tem mais um aqui. Esse outro, se chama Retrato, ele também se encaixa nessa terceira fase, essa fase intimista da autora, e fala o seguinte, eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem lábios amargos, nem lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho meu ficou perdido a minha face? Esse poema aqui, particularmente, é uma consciência dessa transitoriedade da vida em que ela já não se reconhece mais, mas é um outro rosto, rugas, e ela questiona em que espelho ficou perdido a minha face? Quem que é essa pessoa que está aqui? Então, é um poema que também marca essa questão da individualidade, individualismo, eu não tinha essa repetição dos órgãos na primeira pessoa novamente, e como eu comentei com vocês, essa terceira fase, uma fase mais intimista em que ela reconhece essa transitoriedade da vida, tá, pessoal? E para terminar, agora sim, eu chamo a atenção em relação a um poema, ou isto, ou aquilo, que é título também de um livro. E é interessante vocês observarem, que esse poema ele representa uma característica da Cícero Meirelles, que ela foi professora, né, de primária, trabalhou com o fundamental um infantil, seria hoje, né, ela não tinha tanto acesso a materiais para esse público, então ela começa a escrever. Inclusive, ela chega a abrir uma biblioteca, mas que é fechada, né, uma censura que acontece com ela. E aí, vejam o tom lúdico voltado para as crianças que aparecem aqui nesse poema, pessoal. Ou isto, ou aquilo. Vou fazer a leitura, então. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto, ou aquilo, ou isto, ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto, ou aquilo. E aí, gente? Gostado desse poeminha? Ou isto, ou aquilo, ou isto, ou aquilo? Esse poema tem várias coisas pra gente observar em relação a ele. especialmente com essa dúvida que surge e que marca não só as crianças, mas marca toda uma geração e muitas vezes nós ainda passamos por situações como essa, de isto ou aquilo. Eu estou aqui pra vocês com duas cores, branco e preto. Reparem aí essa questão da estrutura que eu tenho no poema. Esse exemplo, então, é um exemplo para o público infantil. Gente, inclusive, coloquei aqui uma figurinha, mas nós temos várias adaptações desse poema e do livro com esse título aqui nos dias de hoje com desenhos e tudo mais. Eu tenho uma questão da dúvida, da incerteza. O eu lírico se identifica com a condição indecisa de uma criança. Ensino imperativo da escolha. Escolher é sempre perder. Você tem algo aí, gente. Ter algo significa necessariamente não poder ter outra coisa. A gente não consegue abraçar tudo e sempre com exemplos práticos, como o do anel, da luva. Enfim, deixa uma lição, uma moral todo esse poema. Uau, gente, infelizmente, é necessário sacrificar uma coisa em nome da outra. Então, esse daqui já seria um poema numa perspectiva mais lúdica que ela volta para o seu público infantil juvenil. Tá bom? Eu estava tentando voltar aqui com a imagem e eu não consegui. E para terminar, pessoal, da Cecília Meirelles, embora seja um poema voltado para o público infantil juvenil, infantil em especial, vejam que ela não deixa de dar uma pincelada, uma dose de crítica a questões sociais, a reflexões. E a Cecília, ela não teve um momento apenas de escrever textos para crianças. Ela passou toda a sua vida produzindo livros infantis ou infantos juvenis. E uma outra observação também, que eu não pontuei em nenhuma fase, mas eu chamo atenção para isso, que a Cecília Meirelles usou bastante de um recurso que a gente chama de meta-poema. Falar do poema a partir do poema. E que ela não se encaixa em uma única fase, esse recurso. Ela usou ao longo de toda a sua produção literária. Mas, enfim, essa é um pouco da Cecília Meirelles. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, curtam aqui esse vídeo, compartilhem com os amigos e, como sugestão, deixem aí a leitura, leiam esse livro que é muito bom, o Rumo a Ser da Confidência. Pessoal, até mais. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.